Mais um vídeo cheio de curiosidades que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do ComprecarTV. Aliás, trouxemos um modelo que já passou várias vezes pelo canal. Esse aqui é o Honda City hatchback na versão topo de linha Tulling. Tem matéria de avaliação completa no canal. Tem também matéria de avaliação completa desse carro aqui na carroceria Sedan. E até mesmo outras versões com as duas carrocerias. Então, por que eu trouxe o carro de novo? Para falar exclusivamente sobre consumo, a gente sabe que esse modelo aqui é o mais eficiente da categoria quando o assunto é consumo. Afinal de contas, é um motor bastante moderno, câmbio continuamente variável. Só que dessa vez, eu fiz um teste bem compreensivo para a gente tirar de vez essa dúvida. Os testes aqui foram realizados exclusivamente com gasolina. A gente sabe que aí, por exemplo, no estado de São Paulo, o etanol nesse momento está bem mais vantajoso que a gasolina. E a gente também sabe que o combustível, o preço está bastante volátil, né? Subiu bastante nos últimos tempos, recentemente deu uma diminuída, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Afinal de contas, o preço de combustível está atrelado aí ao dólar, flutuação de mercado e é sempre um problema. De toda forma, economizar combustível é sempre bom. E gasolina a gente sabe que é o combustível mais utilizado no Brasil. Outro detalhe, todos os testes foram conduzidos sempre com o ar-condicionado ligado. A gente quer a situação real de uso, não aquelas situações perfeitas, onde o carro está na rodovia plana, sem ar-condicionado, que a gente sabe que não é a maioria da utilização dos clientes do veículo. E logo de cara já colocamos o carro numa prova difícil, porque a gente pegou ele na Zona Sul em São Paulo e saiu de São Paulo sentido Atibaia naquele horário de 5 horas da tarde num dia de semana, pegando o trânsito ali na Marginal Pinheiros e depois de Atibaia esse carro foi para Campinas. Uma viagem aí de aproximadamente 156 quilômetros, que a gente levaria em condições ideais pouco menos que duas horas. Mas nessa situação, levamos mais que três horas de viagem, quase três horas e meia. E olha só, a média nessa situação ainda assim foi boa, 13.5 quilômetros por litro. Bom, depois da prova difícil, a gente procurou facilitar. Pegou o carro em Campinas e levamos ele para São Paulo. Aí numa situação mais normal de uso, tanto é assim que a gente rodou aí 96 quilômetros e fez isso em aproximadamente 1 hora e 20. E aí a média subiu, conseguimos fazer 15.2 quilômetros por litro. Aí a gente resolveu facilitar um pouco. Pegamos o carro aí numa condição bem ideal de estrada, trânsito livre, sem muito problema. E trouxemos o carro de São Paulo para a cidade de Itu. E olha que média boa que a gente conseguiu. 18.5 quilômetros por litro. Até então, a melhor média da medição. Mas até aí, que conclusão que a gente chega? A gente sabe que tudo depende do trecho que você está fazendo, estilo de condução e também do trânsito. Então eu resolvi mudar um pouquinho as coisas. Daqui de Itu, nós fomos para Piracicaba e voltamos. Só que com uma diferença bem importante. Na ida, o carro foi conduzido de maneira bastante suave, sem o uso do controle de cruzeiro adaptativo que o modelo possui. E na volta, o mesmo trecho, usando o mesmo estilo de condução, porém sempre com o controle de cruzeiro adaptativo ligado. Muita gente fala que o carro com o controle de cruzeiro adaptativo gasta mais combustível. Mas e aí, qual é a sua opinião? Vamos conferir como é que foi isso no vídeo. Bora para o nosso primeiro trecho de teste de consumo aqui com o Honda City Touring. Nós vamos da cidade de Itu, a cidade de Piracicaba. Lembrando, o carro está abastecido aqui com gasolina. E já vamos dar uma olhadinha, porque a gente rodou aí aproximadamente 8 quilômetros em área urbana. Vocês estão vendo ali uma média de 10.7 quilômetros por litro. Então eu tenho aqui o comprador de bordo A e o B. O A eu vou reinicializar para a gente ter uma medição puramente de estrada. Lembrando, carro abastecido com gasolina e nós faremos todo o trecho com o ar-condicionado ligado. Eu já tive vários questionamentos se esse botãozinho que a gente tem aqui no console Econ, ele funciona na prática. Pessoal, funciona. Ainda que ele não tenha aí uma grande interferência no consumo, ele consegue sim poupar um pouquinho mais de combustível. E ele faz isso mudando aí a programação do câmbio e até mesmo a sensibilidade do pedal do acelerador. Eu vou mostrar para vocês. Eu estou aqui com a velocidade constante estabilizada. Eu vou apertar o botão Econ. Dá uma olhada ali no conta giros. Olha só como o giro do carro caiu um pouquinho. Agora eu vou desligar o botão Econ. Subiu o giro. Apertar o botão Econ de novo. O giro caiu. Desligar o botão Econ, o giro sobe. Então, o que ele faz? Ele faz o câmbio trabalhar com o giro um pouco mais baixo. Ele também deixa o pedal do acelerador menos sensível. Isso pode gerar uma economia de aí no máximo 5%. Na prática, acaba sendo uns 2,5, 3. Mas se você fizer uma longa viagem, essa diferença vai ter algum peso no seu custo final. Portanto, se você puder usar, vale a pena. Outra dúvida muito frequente. O câmbio CVT, em relação aos câmbios convencionais, ele efetivamente é mais econômico? Sim, ele é muito mais econômico. Porque ele sempre busca uma rotação mais baixa. Inclusive, aqui, a gente consegue ver esse fato. A gente tem uns paddle shifts aqui atrás do volante, que você consegue simular marchas. Então, ele tem 7 simulações de marcha. Mas para você conseguir manter a marcha selecionada pelo paddle shift, você tem que colocar primeiro o câmbio no modo esporte. Então, vamos observar ali o giro a 100 km por hora. Eu estou com aproximadamente 2 mil giros. Eu vou colocar aqui o câmbio em modo esporte. Vocês vão ver que o giro subiu bastante. Só que agora eu vou simular a sétima marcha. Olha aí. Usando a mesma velocidade que a gente estava antes, você consegue ver que o giro, com a sétima marcha simulada, é mais alto. Porém, quando eu levo o câmbio para a drive, o que acaba acontecendo? O giro cai. Então, o câmbio CVT tem esta principal função. Buscar sempre o giro mais baixo para aquela situação e isso vai fazer com que ele economize combustível. Ao mesmo tempo que quando você precisa retomar a velocidade e o giro sobe muito rápido, ele vai buscar a melhor situação de potência e torque do motor para te dar uma boa resposta. Dessa forma, ele sim consegue ser mais eficiente do que, por exemplo, um câmbio puramente automático. Vamos dar uma olhada na parcial de consumo. Pegando aqui o computador de bordo A, que é puramente o trecho de rodovia, olha só. Quase 20 km por litro, né? A gente rodou aí 25 km. Quando a gente pega o computador de bordo B, que aí tem uma mistura de urbano com rodovia, você vê que a média já é menor. 16.4 km por litro. Inclusive, a gente tem aqui a possibilidade de ver a velocidade média. Então, no computador de bordo A, olha a média. 91 km por hora. Verdadeiramente velocidade alta, né? De estrada. E quando a gente vê no B, a média é menor. 53. Eu estou mostrando isso para vocês, pessoal, porque consumo depende muito de como você está medindo. Se você faz um consumo puramente de rodovia, o carro é muito mais eficiente, que é o que está dando aqui quase 20. Mas, se você mistura cidade com estrada, aí o consumo cai. Ainda assim, ele está muito bom, porque nesses 35 km, o carro está conseguindo 16.5 km por litro. Vamos conferir agora a nossa parcial de consumo. Estamos praticamente terminando o trecho de rodovia chegando em Piracicaba. O Trip A, que é onde temos só estrada, olha a velocidade média. 89 km por hora. Bem de rodovia mesmo. 57 minutos de viagem. Quando a gente vai para o Trip B, que misturou um pouquinho com o Urbano, você vê que a média horária já caiu um pouco, né? 71 km por hora e 19. Mas vamos ver o consumo como está. Começando aqui pelo Trip A, olha, a medição de rodovia, número muito bom. 17.7 km por litro. Média bem interessante. Mas, quando a gente mistura um pouquinho com cidade, ele caiu um pouco. 16.8. Então, é sempre importante observar se você está fazendo a medição puramente na rodovia ou misturando com a área urbana. De toda forma, a gente está vendo que o City está indo muito bem nesse consumo aqui. E chegamos aqui no nosso destino. Pois bem, vamos ver apenas o Trip B, né? Que é o porta-a-porta. A gente levou aí 1 hora e 23 minutos. Velocidade média de 70 km por hora. Esse trecho de Itua Piracicaba, você tem trechos na rodovia de 80, de 100 e de 110 km por hora. Por isso que tem tanta variação. 97.5 km rodados. Vamos ver como é que ficou a média final do carro. E olha só. Considerando aí um pequeno trecho urbano e bastante de estrada, 17 km por litro. A gente consegue ver que o Honda City foi extremamente eficiente nessa viagem. Lembrando, hein? Ar-condicionado ligado. Hora de voltar de Piracicaba para Itua. Inclusive, já estamos aqui com o computador de bordo. Tanto A quanto B zerado. E a gente também vê aqui que a velocidade média está zerada. Qual vai ser a diferença? Também usaremos o ar-condicionado ligado. Porém, agora, na estrada, eu vou usar o controle de cruzeiro adaptativo que o carro tem. Até para a gente saber se com o controle de cruzeiro se gasta mais ou menos combustível. Acabamos de entrar na estrada e olha só. O trecho de área urbana, o consumo aqui, que foi um pouquinho menor de trecho de área urbana, ficou em 10 km por litro. E como eu entrei na estrada, o que eu vou fazer? Eu vou reinicializar aqui o computador de bordo A. O B vai ser o acúmulo geral. E o A só média de estrada. E como vocês já estão vendo, eu já programei o controle de cruzeiro adaptativo. Nesse trecho da estrada, é 100 km por hora. Depois muda para 110, depois tem um outro trecho de 80, depois muda para 100, 110 de novo. Eu vou usar a viagem inteirinha, o controle de cruzeiro adaptativo, para saber se tem diferença aí para a situação de não usar em questão de consumo. Além do controle de cruzeiro adaptativo, que mantém aí o carro na velocidade que você escolheu, e freia e acelera em relação aos carros da frente automaticamente, você também tem um sistema de permanência de faixa, que você pode usar com o controle de cruzeiro adaptativo ou apenas sozinho. Apertando o botão aqui no volante, o sistema já consegue fazer a leitura de faixa. Bom, vou forçar o carro aqui para o centro da faixa, olha só. Você pode ver que ele atua sobre o volante para centralizar o carro na faixa, novamente. E tem um detalhe, se você ficar muito tempo sem colocar a mão no volante, o sistema percebe que você não está dirigindo o veículo e emite um alerta ali para você colocar as mãos no volante e mostrar que você está no comando. Já deu o alerta ali no painel, se você ficar muito tempo sem colocar a mão, ele vai desabilitar o sistema. De modo que isso aqui é um auxílio e não uma condução autônoma ou semi-autônoma. E estamos terminando aqui o nosso trecho de estrada. Olha só, na ida a gente levou 57 minutos. Aqui nós fizemos um pouquinho menos tempo, 53 minutos, tanto é que a velocidade média subiu 1 km por hora. Estamos com 90 km por hora de velocidade média. Vamos ver como é que ficou o consumo usando o controle de cruzeiro adaptativo? Olha só, 17,9 km por litro. O carro acabou sendo um pouquinho mais econômico, né? A gente fez 17,7 na ida, agora a gente fez, ó, agora acabou de marcar 18 km por litro. A gente consegue ver que nesse caso aqui, o controle de cruzeiro adaptativo conseguindo manter a velocidade mais constante deixou o carro um pouquinho mais eficiente do que não utilizá-lo. E concluindo aqui a nossa viagem de retorno de Piracicaba para Itu, considerando um pouquinho de área urbana lá e um pouquinho de área urbana aqui, olha só a média de consumo, 17,1 km por litro. Na ida a gente fez 17, agora 17,1, agora caiu para 17, praticamente o mesmo consumo. Então a gente consegue dizer que o controle de cruzeiro adaptativo, pelo menos nesse carro aqui, ele até consegue ser um pouquinho mais eficiente do que não utilizar, mas ele não mexe muito no consumo e de toda forma o veículo é bastante eficiente em todas as situações. O resultado desse trecho da viagem Itu Piracicaba Itu foi bastante curioso. Eu mesmo pensava que o controle de cruzeiro adaptativo teria aí um consumo maior do que sem a utilização dele, mas o que a gente constatou é que foi praticamente a mesma coisa com uma pequena vantagem para o controle de cruzeiro adaptativo. Possível explicação para isso. O que eu percebi usando o carro é que o controle de cruzeiro adaptativo desse carro, ele é bastante suave, então ele não faz acelerações muito bruscas e nem desacelerações bruscas. E também a gente não pode esquecer, aqui nós temos o câmbio continuamente variável, que acaba extraindo o máximo do modelo. Dessa forma, pelo menos aqui no Honda City, o controle de cruzeiro adaptativo não aumenta o consumo. E vocês estão achando que acabou o teste de consumo? Não, teve mais um. Para isso, o que eu fiz? Peguei o carro e escolhi um circuito de rodovia, não muito grande, circuito aí na casa de 15 quilômetros. E eu fiz o circuito, exatamente o mesmo circuito, praticamente na mesma hora do dia, com as mesmas condições, porém com uma diferença. A primeira parte eu fiz com 80 quilômetros de velocidade máxima, e a segunda parte eu fiz com 120 quilômetros de velocidade máxima. E aí, será que deu muita diferença no consumo? Vamos conferir. Hora de fazer o nosso primeiro trecho de teste aqui com velocidade controlada, velocidade máxima de 80 quilômetros por hora. O trip A eu reinicializei, que é justamente a medição que a gente vai fazer aqui. Já o trip B eu vou deixar acumulado, até para a gente ter um controle da média histórica do carro. A gente consegue ver aí que nos últimos 100 quilômetros, o carro fez 16.4 quilômetros por litro. Bom, vamos lá, vamos ver quanto é que o City vai fazer aqui. Lembrando, velocidade máxima de 80 por hora, e nos retornos da rodovia, obviamente a gente vai respeitar aí os 60 quilômetros por hora, ou velocidades mais baixas que forem solicitadas. Concluindo aqui o nosso trechinho, a 80 por hora, velocidade máxima, olha só, a gente rodou quase 15 quilômetros. E olha que média fantástica, 20.6 quilômetros por litro. Vamos só dar uma conferida aqui, como ficou a velocidade média. Velocidade média de 66 quilômetros por hora, afinal de contas, tem aí os retornos da estrada. Vamos reinicializar novamente aqui o marcador do trip A, e vamos fazer novamente a média. Porém agora, velocidade máxima de 120 quilômetros por hora. Concluindo aqui o segundo trecho, velocidade máxima de 120, os mesmos 14.9 quilômetros, e o consumo médio 15.1 quilômetros por litro. Você vê que o consumo cai bastante, mas claro que a média horária sobe, a média horária ficou ali em 83 quilômetros por hora, e a gente levou 10 minutos. Moral da história, quanto maior a velocidade, maior o consumo. Aqui a gente conseguiu ver uma mudança bem grande no consumo, né? A 80 quilômetros por hora, o carro fez mais que 20 quilômetros por litro, uma média excepcional. Já a 120 quilômetros por hora, ficamos aí um pouquinho acima dos 15 quilômetros por litro. Isso mostra que quanto maior a velocidade, você vai ter um consumo mais expressivo. Quanto mais devagar você andar na estrada, o carro vai render mais. E isso é muito importante a gente ter em mente, porque toda vez que alguém fala em consumo rodoviário, esse consumo está diretamente atrelado à velocidade que você usou o carro, e também ao estilo de condução. Mas provavelmente alguns de vocês devem estar perguntando, mas e o consumo puramente urbano? Cadê o teste desse carro? Pois bem, eu não gosto de fazer o consumo puramente urbano. O motivo é muito simples, você não tem parâmetro de comparação. Porque se você pegar, de repente, o mesmo horário na cidade de um determinado trecho, se você pegar ali 4 ou 5 semáforos fechados na primeira passagem, e esses mesmos semáforos abertos na segunda, já vai dar uma diferença brutal de consumo. Então, o que eu procuro fazer? Quando eu faço o teste de consumo urbano, eu faço isso apenas em comparativo, quando os veículos andam na mesma situação. Porque aí, se tiver muito trânsito, menos trânsito ou nenhum trânsito, eles estão na mesma situação, e aí a gente tem parâmetro de um produto em relação a outro. Por isso, eu não gosto de fazer consumo urbano, porque a gente não tem como controlar o que foi testado. Pois bem, a gente chega à conclusão que o Honda City é um modelo extremamente eficiente. Mesmo equipado com o motor 1,5 litro aspirado, as médias de consumo dele são comparáveis a modelos 1.0. Não por acaso, que esse carro recebe letra A na categoria pela classificação de metro. E na classificação geral, que tem até mesmo carros com tecnologia híbrida ou híbrida plug-in, que são muito mais eficientes, esse carro consegue receber a letra B na classificação geral. E olha só, números oficiais do Inmetro. Na cidade com gasolina, 13,3 km por litro. Ficou muito próximo daquela nossa primeira viagem, onde a gente pegou bastante trânsito. Na estrada com gasolina, 14,8 km por litro. A grande maioria das nossas médias, tivemos números melhores do que esse informado pelo Inmetro na estrada. Etanol é 9,1 km por litro na cidade e 10,5 km por litro na estrada. São números bem interessantes. Lembrando que os nossos testes foram com ar-condicionado ligado e sempre com uma condição real de uso na estrada. Se a gente considerar aquelas estradas bem livres e o ar-condicionado desligado, as médias serão ainda maiores. O que não sobra dúvida nenhuma. Que o Honda City, para quem busca eficiência de consumo de combustível, é uma excelente escolha. E antes da gente encerrar esse vídeo, vou dar um recadinho final. O mesmo conjunto de powertrain bastante eficiente que a gente viu aqui no Honda City estará também disponível aí no novo Honda HR-V, que está chegando ao mercado. A gente deve esperar aí do HR-V também números bastante eficientes no que diz respeito a consumo de combustível. A gente vai andar brevemente no carro e vamos poder trazer tudo isso aí para vocês. E por fim, gostou aqui do Honda City? Achou um carro legal e realmente eficiente em matéria de consumo? Então minha dica é procurar aí a Honda Hipervel em Itapetininga. Garanto para vocês que eles vão te prestar um excelente atendimento e você também vai fazer um excelente negócio. Não só aqui no Honda City hatchback na versão Touring, mas em toda a linha Honda Zero Kilómetro. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar. Comprecar éστico.com.br Comprecar.com.br Comprecar.com.br